A pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou uma operação que investiga a tentativa de golpe de Estado. Mais de 30 pessoas estão envolvidas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros e assessores do governo passado. Repórter Carolina Chaves tem mais detalhes das investigações. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foram determinadas medidas restritivas, como a entrega do passaporte e proibição de se comunicar com os outros investigados. Foram autorizadas as prisões de Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército, já investigado nos casos dos presentes oficiais vendidos e das supostas fraudes em cartões de vacina. Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército e do coronel do Exército, Bernardo Romão Corrêa Neto. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos mandados no Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Em Brasília, foram realizadas buscas na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e no apartamento do ex-ministro de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Também houve investigação na sede do PL. Ao todo, 23 pessoas são investigadas. Entre elas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, o ex-comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante-geral da Marinha, Almirante Almir Garnier Santos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Federal, o grupo se dividia em dois eixos. Um responsável pela divulgação de notícias falsas com o objetivo de desacreditar o sistema eletrônico de votação e minar o resultado das eleições de 2022. O outro era responsável por atos para concretizar o golpe. Na petição, com mais de 130 páginas, a polícia anexou mensagens de telefone trocadas entre os envolvidos que comprovam a discussão das ações citadas. No despacho que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a polícia aponta provas robustas de que os investigados concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.